A Morena Sambava de Madrugada Não dizia nada, não dizia nada Porque a Morena era sua E no meio da rua ninguém tinha mais satisfação Do que você E mesmo sem dizer nada Via no rosto da moçada Que a Morena era uma sensação A Morena sambava de Madrugada Arrastava a sandália na calçada E você não dizia nada Ai, ai, ai Requebrava as cadeiras desengonçadas Fazia do corpo uma salada E você não dizia nada Não dizia nada Porque a Morena era sua E no meio da rua ninguém tinha mais satisfação Do que você Que mesmo sem dizer nada Via no rosto da moçada Que a Morena era uma sensação Não dizia nada Porque a Morena era sua E no meio da rua ninguém tinha mais satisfação Do que você Que mesmo sem dizer nada Via no rosto da moçada Que a Morena era uma sensação A Morena sambava de Madrugada Arrastava a sandália na calçada E você Não dizia nada Ai, ai, ai Requebrava as cadeiras desengonçadas Fazia do corpo uma salada E você Não dizia nada